Entrevistas, um policial que se fez passar por candidata à atriz, descobriu a mumunha e deu queixa contra ele. O teste da policial que se fez passar por atriz foi representar uma surfista. E na hora, parece que o pilantra queria que ela aparecesse vestida só de óculos pretos e prancha na mão, pra fazer o teste. Isso tá lembrando o rapaz que saiu ontem nos jornais, o rapaz que estudava, estudante de psicologia, vocês leram né? Que se fazia passar por um rapaz deficiente mental, pra moça fazer tudo o que ele pedia. Telefonava, contratava, a moça como enfermeira, como ajudante, faz assim, agora faz festinha lá, aí, tepeta. E ele disse que era um estudo que ele tava fazendo, não, isso é uma pesquisa? Se fosse Freud, todo mundo bateria palmas. Olha só, enfim. Vou chamar um cantor que trocou Portugal pelo Brasil, Abílio Irlanda. Abílio, quantos anos você já tá no Brasil? 36. 36 anos? E foi, quer dizer, isso é o quê? 57? 5 de junho de 57. 5 de junho de 57. Exato. E, antes disso, você já tinha vindo ao Brasil, não? Não, eu era um admirador de tudo, eu ouvia tudo quanto era a música brasileira, através dos filmes de Disney, com o Ari Barroso, com, então, a voz do Farne, que chegava a Portugal, e que eu imitava, comecei a cantar música brasileira, imitando o Dick Farne, meu grande amigo depois, o Dick Farne, não é? E aí, em 57, você veio como? Você veio, tinha algum contrato aqui, alguma coisa, ou você veio... Eu já estava trabalhando no teatro, já tinha, como sabem, 49, como Croner, depois no teatro, e estava no Monumental, e eu, simultaneamente, estava no Casino de Estoriu e no Faia. E houve um senhor, Eduardo Maia Franco, de Recife, banqueiro português, casa bancária, não é? Que me disse, gostaria muito que o senhor fosse ao Brasil, que viu-as no teatro e viu-as cantar, gostaria muito que o senhor fosse. E eu fiquei na promessa. Passado um mês, tinha uma carta, me chamando, e com um contrato muito bom, de 300 mil cruzeiros, que era um... 300 mil cruzeiros? Cruzeiros, naquela altura era muito dinheiro, a viagem paga, e, de avião, Lisboa, Dakar, Recife, 29 horas de voo. Viajei com o Jaburu, jogador de futebol ainda, não é? E cheguei a Recife, o clube português me recebeu, conheci pescamente, conheci Capiba, conheci... Agostinho de Santos estava lá, Roberto Luna, Lisete, e ainda estriei com o desfile das Misses no clube português, e com o Nelson Ferreira, o grande Nelson Ferreira, que era o maestro. O maestro da Nessa Ferreira. Exatamente, e fiz, e depois de fazer a Tamandaré, com os associados, não é? Eu conheci a Rádio Jornal do Comércio. Eu conheci, ainda cantei para a doutora Cis, em casa do doutor Antiógenes Chaves, que era um usineiro, não é verdade? Você chegou aí depois à Argentina, você esteve na Argentina? Sim, estive. Mas foi onde eu conheci o... Conheceu o Lepera? Chegou a conhecer o Lepera? Não, conheci o Lepera em Portugal. O Lepera esteve em Portugal? Em Portugal, Lepera. Fazendo o quê? Então, com o Gardel? No Paládio. Mais tarde trabalhei com... Não com o Gardel, com o Canaro, com o Rafael Canaro, no Freds, no Rio de Janeiro. Mas o Lepera esteve em Portugal? O Lepera em Portugal. E tive, assim, coisas maravilhosas. Eu não queria apagar um beijo de uma senhora franzina, mas quando chegava ao palco, eu vibrei, sei lá, a grande Piaf. Edith Piaf? Onde é que você se apresentou com Edith Piaf? É onde foi? Eu não me apresentei com Edith Piaf. Eu, vamos dizer, foi uma festa beneficente em Barcelona. Eu vivi em Espanha sete anos, fiz cinema, cantei em tudo quanto foi lado. E houve uma festa beneficente em Barcelona, o teatro, estava no Rigato, estava no Follis, no meio de ciclos de canciones. E havia uma festa num teatro, não me acordo com o nome, num teatro parecido com o Municipal, não é? Certo. E então, era Montan, era o Jorge Olmer. Jorge Olmer? O grande Jorge Olmer. O chansonnier francês. Exatamente, o autor de Pigal, não é? É. E Piaf e o Montan. E o Montan achou que eu era parecido e disse que eu era irmão dele. E eu disse, mas eu não tenho irmão comunista e ele deu risada, não é? É. Então a Piaf, quando disse, gostou de me ouvir, eu disse ao Mércio e Madame, e ela disse, Madame, não, Piaf. E quando ela começou a cantar, eu queria não apagar o beijo que ela me deu no rosto, que foi tão lindo, sei lá. Ah, aquilo era um... No outro dia eu ouvi a Bibi, minha querida amiga Bibi, que já não vejo há tanto tempo, o seu programa. E sei lá, eu fiquei embargado em vê-la cantar como ela está cantando e dirigindo como ela dirige, não é? Fantástica. Agora, você depois, você no Brasil, chegou a ter dois restaurantes? Não, três. Três? Três. É bem, eu fiz Rio, fiz... desculpa-me de eu não querer alongar. No Rio de Janeiro eu conheci de perto o grande Ari Barroso, um dia começaram a aplaudir-me, era um Alan Yu que me acompanhava no Freds, onde eu trabalhei com a Sara Bogan, com a Catarina Valente e com os Panchos. E, o Trio dos Panchos, então, de repente começaram a aplaudir no meio do número que eu estava cantando e eu, de repente, fiquei assim confuso e, de repente, era o Ari que estava me acompanhando. Ele se abraçou a mim e foi um dos grandes amigos, levava-me para o Cervantes e Tecobororó, a turma toda, e íamos, o Cervantes e Ló Pão de Preta, íamos para o Beco das Garrafas e havia um menino que cantava muito bem, que era o Altimar Dutra, e o Simón, Simonal, e ainda nessa altura, do Rio de Janeiro, eu trabalhei no Paulo Gracindo, do César de Alencar, no Rádio Nacional, depois vim para São Paulo. O Paulo Gracindo, do César de Alencar, isso em que ano era? 1958, 1959. Gostei.